Cartões da PSN, Guoplay e outras plataformas é na Pontual Games. E os melhores itens com o tema de anime você só encontra na Camisas Nostálgicas. Links na descrição com aquele cuponzinho maroto e comprando qualquer coisa na loja você dá uma moralzinha aqui pro canal. Valeu é nóis! Salve galera, Saiyajin, tudo beleza? Lixo, Diz Humilde aqui trazendo pra vocês mais um episódio da nossa série infinita. Mais uma vez falando, Dragon Ball Z Kekorot aqui no canal. Essa aqui é a série mais longa que eu já fiz e ainda não acabei. Estamos então aqui com a DLC do Renascimento de Frieza. Espero que esse aqui então seja o último episódio. E aí então a gente vai gravar o próximo já vai ser a DLC do Gohan do Futuro que ainda não foi lançada eu acho. Na data que eu tô gravando acho que ainda não. Mas enfim galera, não se esqueça de deixar o like nesse vídeo. O like é muito importante pra já no engajamento aqui do videozinho. Vocês estão ligados nessas coisas padrões né? E também se inscreve nesse canal, tá muito perto. Muito perto de um milhão de inscritos, se inscreve pra me ajudar. E agora então... Vamos ter que fazer aqui duas equipes. Formo a equipe com o Gohan. Na minha equipe do Gohan eu vou querer o Kuririn. Porque o Kuririn tem o Taiyoken. E vou colocar o Tenshinhan porque o Tenshinhan é respeitável. Muito bem. Agora na equipe do Piccolo eu vou colocar... Eu vou colocar o Kid Trunks. Porque eu gosto do Kid Trunks. E vou colocar a dezoito porque a dezoito é gasosa né? De dezoito... Enfim. Então essa aqui é a minha equipe. Essa é com certeza uma equipe poderosa o bastante. Pra participar do próximo torneio do poder. Que possivelmente irá acontecer em breve. Uma equipe muito respeitável. Muito bem. Batalhas de Horda. Nossa, aqui vai ser bem chato né? Então eu tô aqui com o Piccolo. E eu vou ter que fazer uma batalha contra Hordas. Isso vai ser bem chato se você parar pra pensar. Mas vamos lá meu time. Isso aqui vai ser no mínimo interessante. Olha, tem uma Horda aqui. Vamos ver se eu consigo evitar as Hordas e ir direto pro objetivo né? Se eu evitar as Hordas vai ser bom. É galera, eu não upei tá? Pra continuar aqui com a série. Eu continuo com o Goku e o Vegeta no LV-157. Então se for importante... Se fosse importante upar pra poder continuar. Eu vou acabar tendo problemas aqui. Porque eu não upei. Tá 157. Imagine só o espanto dos caras ao descobrirem que tá todo mundo mais forte e completamente upado. O espanto é inevitável. Vamos lá então. Já vou pedir que meus suportes atacarem. Porque eu quero que meus suportes ataquem bastante. Eu acho que eu deveria ter upado o Piccolo. Seguinte rapaziada, eu fiz aqui um corte bem considerável tá? Inclusive tô até gravando em outro dia. É por isso que a gente tá sem face aqui nesse vídeo. Porque eu tô gravando aqui às pressas. Porque como vocês já sabem. Episódio novo das séries toda terça e toda sexta-feira. E eu não consegui gravar pra essa terça. Então esse vídeo aqui tá saindo na sexta. Vocês estão assistindo aí provavelmente, né? No dia que ele saiu. Isso é bem óbvio, né? E eu não consegui gravar a tempo. Então por isso que não teve. Eu vim fazer essa luta aqui, cara. E essa luta é bem chata. E realmente muito de acordo com o filme do Renascimento de Frieza. Onde a gente tem que derrotar uma horda de capangas fraquíssimo. Mas, cara. Como é que eu posso dizer, né? Apesar de serem bem fracos os adversários. São 150. Então, haja paciência. Sendo assim, eu upei bastante aqui todo mundo. Fiz várias missões lá do Whis. Fiquei repetindo muito a missão lá do Whis. Pra poder upar e pegar bastante item de upgrade. E eu também aproveitei pra treinar o Piccolo. Porque o Piccolo tava bem fraco. Aproveitei pra treinar ele. E pegar a Super Onda Explosiva. Que vai ser muito útil pra essa missão aqui. Já que eu posso simplesmente ficar assim apelando. Porque é um ataque que tem um raio bem grande. Olha só. Um raio de ataque bem grande. Então, vai dar pra eliminar muitos adversários rapidamente. Sendo assim, vamos cortar essa parte. Vai ficar bem longo o vídeo. Mas eu tô bem ansioso pra ver a parte do Frieza, né? Vamos finalizar essa DLC nesse vídeo mesmo. E terça-feira, né? Próximo vídeo, então. Já vou trazer pra vocês a DLC do Xenovessi. Lá do Topo, Rakai Shin e etc. E etc. Vocês estão ligados aí. Beleza? Então é isso aí. Acho interessante que quando tu derrota um certo nível específico de inimigos, de adversários. Vai aparecendo um adversário mais forte. Por exemplo, aqui apareceu o Kui, né? Ele se diz um grande rival do Vegeta, né? De acordo com ele, ele é um grande rival do Vegeta. Espera aí, deixa eu pedir aqui a ajuda dos meus suportes. Já estamos quase chegando nos 100, né? Eu acho que já já vai vir o Zarbom e o Dodoria. Isso, e agora? Pronto, eu joguei só até mais ou menos aqui. Eu demorei muito só pra chegar nessa parte. Então, perdi a paciência e pensei, ó. Deixa quieto, eu vou upar meu time aqui. Nem tô usando meu time, inclusive. Acho que só o fato de eu ter o Pá do Piccolo já me adiantou pra caramba aqui. Já acelerou bastante aqui o resultado do Dan no final. Boa. Vamos ver aqui o que o Dodoria sabe fazer de melhor. O LV 105, hein? Não condiz muito com os upgrades que eles deveriam ter. Inclusive, na verdade, nem tem Zarbom e Dodoria nesse filme, né? Então, alô Bandai, alô Carlinhos e seus roteiros magníficos. Complicado, hein, velho? Complicado. Tem que botar alguém que assista o anime ou leia o mangá pra fazer o roteiro desses jogos aqui da Bandai porque tá complicado, velho. Boa, rapaziada. Falta menos de 10 adversários. Já estamos quase acabando aqui essa parte chatíssima. Pra ver como os caras são fracos, velho. Tão morrendo com 3 hits. Pronto, já acabou. Opção mais 5. Um pouco demoradinho. Uma missão bem chata até. Mas tudo bem. Podia ser pior. Receba. Boa. O último. Vai lá. Boa. GG, GG. Nossa, eu vou xispear com essa missão lá, velho. E até um level up aqui. Todo mundo pôr, né? A viabilidade de super ataque foi desbloqueada também. Novos upgrades. Só que eu tô sem orbs pra poder upar. E tá todo mundo precisando de um banho e de uma aspirina também. Todo mundo estourado no chão. Vamos ver. Eu só quero o Super Saiyan Blue e a batalha contra o Freeza que é o que interessa, cara. De resto aqui eu não tô muito afim de ficar assistindo, não. Ah, por favor. Não fala que eu vou ter que pegar o Gohan e ter que bater mais 150 inimigos. Porque se sim, mano, pô, vai ser no mínimo storage. Mas é certeza que sim, né? Certeza que eu vou ter que pegar aqui o Gohan e bater em 150, 150 capangas inúteis fraquíssimos aqui. Meu Deus do céu, cara. Vamos lá. Nossa, com... Mano, o Vegeta aqui seria muito bom por causa do Big Bang Attack. Nossa, Big Bang Attack aqui era só Appellation. Ah, meu Deus do céu. E aí tem as forças Guinyu aqui, o que é pior, né? São mais... São mais fortes, inclusive. Ah, meu Deus do céu. Guinyu, Rikun, Butter, Gudo. Olha só, me deu até um dijabuzinho aqui agora, rapaziada. Tá, ninguém curte essa sua pose. A gente já viu isso aqui na saga Freeza. Vamos skippar isso aqui, tá? Ninguém liga. Skippa, skippa, skippa. Ah, por favor. Por favor, 150 não. Pô, 150 jogo. Ah, na moral. Deixa eu ver o que técnica eu tenho aqui. Mazen, aqui para corporal. Nossa, eu não tenho nada aqui para derrotar mais inimigos, né? Oh, que triste. Galera, vamos passar mais alguns dias e mais algumas noites aqui, tá? Realmente não estou com muito saco, não. Vou ter que ir derrotando assim de um por um. Bom, como as forças Guinyu possuem mais membros, então... Vai ter... Vou precisar derrotar menos adversários até eles virem lutar, né? Vamos derrotar o Godo aqui. Nossa, o Godo vai levar 110, velho. E o Godo é bem chato, viu? O Godo tem uns especiais bem chatos, cara. Muito bem. Nossa, velho. Nossa, meu Deus, cara. Caramba, velho. Pô, eu vou... Você vê que o cara é burro. Eu não podia ter feito isso muito antes. Com um ataque em equipe. Com um ataque em equipe, eu derrotei mais de 100 adversários de um leixo só, velho. Absurdo. Muito bom, velho. Muito bom. Pô, adorei isso aqui, cara. Sinceramente, adorei. Isso aqui, rapaziada. Muito bom mesmo. Isso é o que eu chamo de condizência com o anime, né? Pra que coisa melhor que essa aqui? Vamos lá. Kamehameha. Hein, Kodirin? N-A-Kamehameha. Esse é o seu, hein? Receba esse mazenko. Ah, que isso, bota? Receba. Boa, derrotei o Bunter. Volta então o Capitão Ginyu, o Rikun e o Jax. Herou! Muito bem, vamos... Tá ligado, né? Aquela skipadinha, rapaziada. Esse personagem aqui das forças Ginyu é um dos que tem os nomes mais estranhos, velho. Mano, tá escrito ali o quê? Yus? Não tem que a gente lá escrito Jace, né? Alguma coisa assim. Meu Deus. Rikun tá certo, né? Só que tá escrito Rikun. Rikun mesmo, assim. Rikun, né? Em inglês fica Rikome. Com dois... Com dois C, se não me engano. Ou então é dois M. Ou é dois O. Sei lá, velho. Ninguém liga pra essas coisas. Vamos lá, mano. Quero... Que corrou aqui. Quero o Kamehameha do Kuririn também. O Kuririn ficou todo estourado na calçada, velho. Tá, Kuririn. Kamehameha nele. Ah, estragou o Kamehameha. Já foi usado. É isso aí, Rikun. Você foi pro saco. Mas 150 Palermas foram derrotados nessas gravações aqui, galera. Boa, Gorra o Pou. Kuririn o Pou. Tenchinho o Pou também. Que bom, rapaziada. Que bom. Tá. Mais um time de gente precisando de um banho e também de umas aspirinas. Ótimo. A gente limpou. Pegou o rodo, passou, deu aquela limpadinha. Vamos esquipar, esquipar, esquipar. Tá, não quero esquecer dessa... Essa parte aqui... Sim. Sabe? Ninguém quer ver. Quero saber das cutscenes bonitonas. Feito para o Sardin Blue. De forma Golden. Bom, nosso treinamento já chegou no fim. A gente já pode vazar agora porque estão presando a gente lá na terra, rapaziada. O Freeza tá metendo o louco lá. Tá, vou esquipar isso aqui, tá, galera? Quero ver... Nossa, eu quero muito ver o Whis salvando todo mundo aí. Fazendo um pulinho no tempo aí, né? Voltando assim no tempo por alguns minutinhos. Ótimo. Vamos embora. Acho que é... Peraí, nossa. Eu tenho que falar com o Whis, né? Sim, treinar com o Whis e voltar para a terra. E vamos lá, voltar para a terra. É isso aqui. Bom, rapaziada. Pronto. Estamos prontos, Whis. Vamos para a terra. Tá ligado, né? Assim, a viagem lá do planeta do Bills até a terra. A viagenzinha rápida de 23 minutos. Dá tempo de ver um anime. Um episódiozinho. Agora eu quero muito ver como é que vai se desenrolar isso aqui agora, velho. Quero muito ver mesmo. Tá. Eu achei... Sinceramente, achei o Frieza muito criativo, né? Com esse... Golden. Com esse... Acho que vou chamar essa transformação de Frieza Dourada. Jura? Muito... Muito criativo você. Verdita tá me seguindo ou não, velho? Ah, tá aqui o Verdita. Cadê o Whis e o Bills? Dá para quebrar isso aqui. Dá para quebrar. Uma cabeçada nas pedras. Vamos lá, rapaziada. O povo ali tá precisando de ajuda. Nossa, tem muito inimigo aqui, velho. Inimigo chatão, cara. Nossa, olha. Tem bem aqui também. Bem perto da missão, cara. Que absurdo. Boa. O Frieza já não fez muita cerimônia. Já tá na sua final form. Quero ver a Golden, né? Quero ver a Golden. Bate kudasai. Chegamos, time. Boa. Vai, skip isso aqui. Papo furado. Papo furado. Isso, isso. Show me. Show me you you. Não, não. Oxi. Eu achei que ele já ia mostrar o resultado do treinamento dele. Tá, rapaziada. Vai começar. É um aquecimentozinho básico, né? Esse vídeo vai ficar bem longo, mano. Nossa, tô curtindo muito esse combo aqui do Goku, velho. Nossa, muito bom esse combo aqui. Pelo amor de Deus, velho. Que combo gostoso, velho. Olha que combo maravilhoso isso aqui, rapaziada. Ele tá mais forte que eu, inclusive, ó. Ele tá no nível 150. Nossa. Recebi esse Kamehameha divino aí, ó. Nossa, velho. Maravilhoso. Pena que, como ele tá num LV muito mais alto que o meu, os especiais não fazem tanto efeito, né? Só os combos mesmo. Cuidado também. Ah, essa animação é muito longa, velho. Receba. Nossa, tá muito rápido, Goku. Muito rápido, Goku. Que isso, velho. Receba. Nossa, tira muito pouco HP, velho. Nossa. Que isso, velho. E aí, esse é o ataque aí do Kuririn. Ladrão. Que bom que a gente tem muito item de cura, né? Bastante, inclusive. Boa. Foi bem fácil até, né? Infelizmente, eu não vou poder aproveitar muito os meus ataques especiais. Kamehameha, Jinkidama. Até o Big Bang ataque, devido ao Frieza tá muito mais zupado que eu. Ah, bem. Com certeza. Você também tá muito forte, né? Foi bem, a gente tem muito forte, né? Sim. Fui, foi bem. Foi bem, né? Tentei tentei em formas. Você tá algo com boi. Você tá bem bem. Eu bem. Eu sou bem, você tem mais umlanço. Eu vou tentar fazer isso, mas foi o que eu fiz. Você não tem nada, mas você não tem nada rápido. Bem, então eu vou mostrar o meu novo caminho. O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso? A gente pode ver. Eu acho que eu estou entendido. 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 É uma coisa muito boa. É uma coisa boa. Eu posso dizer que é o que é o que é isso? Mas, eu não sei. Mas, eu não sei. Eu não sei. É que eu sei. Mas eu não pensei até aqui, então eu vou fazer um pouco do que fazer. Bem, o que você fez com força de Friza? Eu tenho que trabalhar muito para ele. Como o悟空 também é um pouco estranho. Friza, mas... A gente não está ganhando. Vamos. Vamos ver o que eu tenho que fazer! Eu vou. Tem tempo. Vá, Cacarotto. Não, não. Isso é agora. Você está com medo. Você está com medo de fazer isso. O que é isso? Agora é o meu lugar! É isso aí! O que? Agora é o Begêta? Você não pode me ganhar. O... Não... O que é isso? É isso aí. Você não sabia. Você também pode me tornar. 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 Então, vamos lá. Você também pode me tornar. Você também pode me tornar. Você também pode me tornar. Eu não tenho que venha. Você também pode me tornar. Eu vou tentar! Eu vou tentar. Eu vou tentar. Eu vou tentar. Eu vou tentar. Perder um pouco mais de tempo. Nessa luta aqui. Porque ele está. Ele está. Ele está. Ele está muitos LVs acima de mim. Precisamente. 13 LVs. Mas, entretanto, os meus ataques físicos ainda conseguem, sim, arrancar certo o HP dele. Então, a gente não pode falar o mesmo do meu Big Bang ataque. Ele está aqui. Nossa, velho. O HP que arranca os especiais, mano. Eu devia ter upado mais um pouquinho mesmo o Vegeta e o Goku. Acho que eu subestimei um pouco aqui a Largardicha Douradinha. Herou. Nossa, isso não, mano. Vai. Faz vários agora, vai. Legal, bichão. Nossa, impressionante. Ele nunca perde aqui, né? Ele nunca acaba. Boa. Só preciso acabar ali com a barra de atordoamento dele para eu poder encher meu ki inteiro e começar pela ação de verdade. Boa, está quase. Não, não me trola. Não me trola. Droga. Não trola. Droga. Não, mano. Pare de falar com especial. Nossa. Quase que eu não consigo, mano. Quase que eu não consigo. A pele especial que é uma beleza, hein? Que bom que a barra dele aí recupera muito devagar. Nossa. Mesmo assim não arranca tanto o HP, velho. Tenho certeza que o Big Bang ataque deve proporcionar um dano ridículo. Nossa, ele está muito zangado, velho. Está muito puto. Aí vem ele. Droga. Receba. Nossa. Nossa. O Big Bang ataque só tira isso? O cara ia jogar o sol em mim, mano. Esse aqui é o meu Super Big Bang ataque. Tu vê que a diferença de dano do Super por Big Bang normal não é tão grande, né? Agora a diferença de kill usado é absurda. O cara está jogando o sol, né? Pô, é um sol mesmo essa supernova aí. É, não adianta muito eu ir em especial mesmo, não. O negócio é ir no combo mesmo, rapaziada. Nossa. Será? E aí meu HP está acabando inclusive, né? Aí vem ele. Não imaginava que o Freeza ia estar Tão fado assim, velho E tecnicamente, de acordo com Mesmo depois de ele ter recebido esse upgrade Aí, né Mesmo depois de ele ter se tornado Freeza Golden, ele ainda é inferior Ao A espessagem em blue do Goku e do Vegeta Só mais um Nossa, não deu tempo de eu parar, velho Bom, Minasai Ae, 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 ae Acertou o Sol Nossa, velho Dá pra ver na tela com tanta claridade Erou Yamerou Yamerou Droga, isso tira muito HP, velho Erou Ah, mentira, não me rouba, velho Ah, isso aí parece o raio mortal do Darkseid, na verdade De longe, com certeza A minha maior crítica a Dragon Ball Z Kakarot É... Esse negócio absurdo, cara Da CPU fazer especiais quase que infinitos, mano Eu acho isso de uma injustiça tão grande Sabe? Que, cara Mano, o Freeza, ele literalmente fez três supernovas seguidas E não foi só as supernovas que ele fez Ele fez esse especialzinho aí Fez o do Kuririn E fez as três supernovas Então, cara É... Sei lá, mano Aí, ó Eu acho isso uma baita falta de equilíbrio nesse jogo Mas tudo bem, né E eu subi pro nível 158 Ainda assim não é suficiente, né Teu garment, né Ficulen Kis Engineers T��고 Kisевич O choose Kis 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 O que é que está acontecendo? Vámonos! O que é que está acontecendo com os pais? O que é que está acontecendo? Abertura 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 O? Meu Deus, o cara meteu o louco e explodiu tudo de uma vez mesmo. Eu acho que ele ficou um pouco zangado, rapaziada. Eu acho que ele perdeu um pouco a cabeça, assim. Só um pouquinho, né? Assim... Apelou, Frizz, apelou. É foda esses caras que não aceitam a derrota, né? O cara não aceita a derrota é foda. Muito bem, vamos lá, Whis. Salvo o dia aí. Volta no tempo só pra ver um negócio. Tá, isso aqui é papo curado, monólogo de coisas que todo mundo já sabe, explicando aí as coisas. Eu não tô muito afim de deixar esses papos aí, não. Muito bem, acho que agora então eu vou lutar contra o Frizz pela última vez, eu acho. Ah, sim, sim, é o que parece sim. Vou dar o último padinho aqui, tá, galera? Vocês não fazem ideia do quanto que eu tive que jogar pra farmar essa reca de água sacra máxima. Porque o Whis só dá 15 de cada vez, né? Mas com o tempo vai farmando bastante, chegou com o LV200, acho que agora a batalha vai ficar muito interessante. Se o Frizz tiver mais o paro do que a luta contra o Vegeta, o RPG vou ter que mandar você ir pra aquele lugar. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. 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 Isso aí, Frieza Varrido do universo Nossa, essa cutscene Foi maravilhosa, viu Essa cena foi simplesmente Divina, rapaziada Muito bom 2.600.000 e alguma coisa XP Não sei se vocês estão vendo aí Muito bom, mano Goku, mais uma vez, é o melhor do universo Agora ele vai ficar por mim, porque ele teve que interferir na luta Deve que salvar a terra, blá, blá, blá Essa escuta, toda coisa, tal O mundo já sabe Não precisamos ver Os comentários aí do narrador E de everybody Mas enfim, clãzinho Eu creio então que basicamente seja isso Espero que vocês tenham gostado Desse vídeo Adorei essa DLC também Assim como a primeira, né Da Batalha dos Deuses Estou deveras ansioso Para o retorno Dessa série aqui no canal Porque não acabou ainda Vou dar uma pausazinha Até o lançamento da próxima DLC Na data que eu estou gravando Ainda não saiu a DLC do Gohan do Futuro E assim que sair Eu vou gravar aqui pra vocês também, tá É provável Que eu vá trazer pra vocês aí É... A DLC do Xinovesse Essa semana ainda E é isso Tocou aqui mais uma vez A notificação da Twitch, né Muito obrigado Twitch E é isso aí clã Valeu é nóis E até o próximo E é isso aí 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 E é isso aí